O Blackpink está de volta com o seu primeiro álbum completo e um novo hino. Hello, Dorama Evers! Eu sou a Adriana Naclis e esse é o Rapidinhas de K-Pop. Em 2 de outubro, o Blackpink lançou o seu tão primeiro aguardado álbum de estúdio. The Album e a música Lovesick Girls. Mas antes, eu só quero lembrar que se você quer ver mais vídeos informativos sobre Doramas e K-Pop, se inscreva no canal. E não se esqueça de curtir e compartilhar. É claro, agora vamos ao que interessa. J.I. Sue e Jenny contribuíram para a composição da letra de Lovesick Girls. J.I. Sue descreveu como uma música de esperança sobre a dor do amor sobre se levantar e superar. E junto com a versão digital do seu álbum, o Blackpink lançou um MV, bem intenso para Lovesick Girls, que, aliás, bateu recordes de visualizações. Ou seja, né? Chegou quebrando tudo. Isso porque o MV levou apenas, apenas, gente, 53 minutos para atingir 10 milhões de visualizações. Ou seja, rainha que fala, né, amores? Assim, Lovesick Girls se tornou um videoclipe de um grupo feminino coreano a atingir mais rápido 10 milhões de visualizações. O recorde era do MV de Ice Cream do Blackpink com Selena Gomez, que conquistou o feito em 2 horas e 55 minutos. E se você acha que acabou? Nananina não, tem mais! A A.I.G. Entertainment confirmou que o The Album do Blackpink ultrapassou 1 milhão de pré-vendas. Esse é o maior número de pré-vendas que um grupo coreano feminino já teve. O que faz o Blackpink, o primeiro girl group, a atingir o feito. E a versão física do álbum do Blackpink, The Album, incluirá todas as 3 músicas de Convex e será lançado no dia 6 de outubro. O álbum ainda incluirá um feat com a rapper americana Cardi B. Betty Juana, segundo as garotas do Blackpink, é uma música alegre e divertida. Cardi B também disse em suas redes sociais que a música ficou incrível. O mundo é delas, né, gente? Tô muito feliz de ver o Blackpink conquistando mais e mais fãs a cada dia. E pra quem ainda não viu o MV de Lovesick Girls, eu vou deixar o link aqui na descrição. E esse foi o Rapidinhas de K-Pop. Se você quer ver mais notícias sobre K-Pop e Doramas, não se esqueça de se inscrever no canal. Além, é claro, de curtir e compartilhar. Tchau!